Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live da PME. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um PME Talks. E hoje temos um convidado, como sempre, muito especial, né? A gente só traz convidados especiais aqui. E antes de mais nada, galera, me fala no chat se está tudo certo com o áudio, com a imagem, se vocês estão me vendo e me ouvindo, se eu realmente estou ao vivo ou se isso é uma ilusão. Me fala no chat aí se está tudo ok. Deixa eu ver no meu retorno aqui, antes de eu trazer. Tudo ok, tudo certo, beleza. Então, deixa eu só ver aqui no meu retorninho. deixa eu ver aqui, é para a galera que eu mandei. Aê, deixar o chat aqui. Muito bem. Olha o Adriano veio lá, aí. Massa. Bertz, quem está chegando aí, sejam bem-vindos. E hoje o chicote vai estralar aqui. Então, beleza, galera. 7-1, vou trazer o nosso convidado aqui, Felipe Leitão. Ele é professor de uma universidade lá nos Estados Unidos, Commonwealth University, se eu não me engano, se eu não falei errado, em Virginia. Ele fez mestrado, doutorado, talvez, em composição musical. Ele vai confirmar aqui com a gente. E ele tem um curso de orquestração MIDI, que é um assunto que eu tenho estudado bastante recentemente, nos últimos tempos, que está trazendo um novo horizonte nas minhas produções. Embora não seja um negócio específico de música eletrônica, é um assunto que eu tenho me interessado muito, por isso que eu fui conhecer o Felipe Leitão. Inclusive, eu conheci ele através do Adriano Villela, que está aqui, que também é outro monstro, professor de conservatório. Então, hoje o papo vai ser avançado aqui, viu, galera? Então, Felipe Leitão, seja bem-vindo a esse podcast. Vou deixar você fazer uma breve apresentação de si mesmo, que eu não sei se eu falei tudo certo. E é isso aí. Legal, que prazer estar aqui contigo, Eduardo. Agradeço a oportunidade. A companhia trabalha já há muito tempo, sou fã aí do PMR. De tudo que tu produz aí, não só em música, mas em termos de conteúdo, de material, pra informar a galera. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer te conhecer, fazer esse contato contigo. Falando um pouquinho de mim, o que eu posso falar? Meu nome é Felipe Leitão, eu sou produtor musical, compositor. Eu trabalho mais com composição de filme, composição pra filme, trilha sonora, sound design. E eu tô aqui nos Estados Unidos, foi fazer oito anos. Eu vim pra fazer mestrado em trilha sonora, produção musical. E depois eu acabei indo pro doutorado também em composição. E atualmente sou professor aqui na Virginia, como a Elfland University, aqui no estado da Virginia. Falei certo, então, né? Hã? Falei certo, então, né? Falou certo. Virginia, como a Elfland University. É a VCU, aqui em Richmond, Virginia. Um pouquinho abaixo de Washington, DC. Na verdade, tu é duas horas de Washington. Massa. Cara, que legal. Eu não fazia ideia em 10, 11 anos produzindo que existia carreira acadêmica, assim, mestrado, doutorado dentro dessa linha de produção, né? Composição. Que doideira isso. Eu venho da área de ciências biológicas, né? Onde a gente teve muito contato com a academia, eu tinha a intenção de fazer mestrado também. Tinha até rolado um convite pra fazer na Unicamp. E quando a gente pensa em mestrado na minha área, eu penso logo num projeto de pesquisa, onde eu vou pegar dois grupos e fazer uma comparação e tal. Como que é um mestrado e um doutorado na área de composição, produção musical? Olha, é isso aqui que eu quis realmente, digamos assim, fugir. Então, eu sempre pensei em estudar fora. Eu fiz, na verdade, licenciatura em educação artística, publicação e música, em Belém. Eu sou de Belém. Aí passaram alguns anos eu sempre buscando achar um caminho pra estudar, porque eu queria realmente aprender, né? Aprender com profissionais. Eu já fazia algum trabalho em relação à produção musical, trilha sonora, quando eu tava no Brasil. Mas eu tava buscando realmente esse amagem, né? Esse aprendizado. E o mestrado que eu fiz aqui, realmente, é muito mais, digamos assim, prático e profissional. Menos, assim, acadêmico. Essa coisa de pesquisa e tal. Então, é mais, assim, prático. Eu tive muitas classes, assim. Um pouco que eu lembro, assim, que eu conheço de mestrado, doutorado no Brasil. Pelo que eu lembro, assim, não sei se ainda era assim até hoje em dia, né? Mas era assim. Tinha algumas classes, né? E depois você trabalha com orientador. Você defende uma tese, né? É. Trabalha com orientador, faz a pesquisa e defende, né? Aqui também tem a defesa, né? Nos dois graus. Mas eu pude ter muitas classes, muitas disciplinas que eu aprendi bastante, né? Estudei com bons compositores, bons produtores musicais. Então, por exemplo, eu tive aula de produção musical. Pelo menos duas classes de produção musical avançada. Tive aula de orquestração mídia, de orquestração para instrumentos reais, né? Tive aula de trilha sonora. Tive aula de sound design. Tive aula de composição para game também. Só para falar um pouquinho do que eu fiz no mestrado. E também como a universidade oferecia outros mestrados e até graduação em animação, filme e game, eu pude colaborar também com outros colegas. Foi bem legal esse período lá na Califórnia. Massa. E nessa área de composição de filmes e trailers, o que você já fez de interessante aí? A gente conhece alguma coisa? Já fez um da Disney? Não, ainda não estou. Ainda não estou aí nesse... Vou chegar lá, se Deus quiser. Estou trabalhando para isso. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos. O trabalho de compositor para filme não é só composição. A composição é um dos pilares desse trabalho. Eu diria que são três pilares. Um é composição. Ser um bom compositor, saber compor. É o mínimo. Saber escrever música e atingir com aquela música que você quer. O outro pilar seria entender o drama. Entender a questão dramática. Você está escrevendo para uma cena, para um comercial, para um filme. Seja o que for, você tem que entender o que se passa na cabeça dos personagens. O que o diretor tem em mente. Então, toda essa parte dramática aí também você tem que meio que... Um outro lado, né? Como comunicar atrás da música. Como comunicar sentimento. E fazer isso casar muito bem com a imagem. E o terceiro pilar é o networking. É algo que a gente começa a construir e fica construindo para o resto da vida. Então, nunca se sabe, né? A gente vai com um contato aqui, um outro ali e tal. Vai levando. Quem sabe, de repente, um dia eu estou fazendo alguma coisa para a Disney. Mas ainda não cheguei lá. Massa. E me fala uma coisa, Felipe. Doutor Felipe, né? Não, precisa. Doutor, qual é o caminho para uma pessoa que... Por exemplo, nossa galera aqui são produtoras de música eletrônica. E o cara tem um sonho de fazer, por exemplo, trailer, música para games. Eu quero saber o seguinte. Essa pessoa, ela precisa ter um background de conservatório. De ler partitura, de escrever partitura, tocar múltiplos instrumentos. Ou existe um caminho que pode ser seguido aí, que é mais tranquilo, mais de feeling, assim. De sentimento e experiência. O que você acha? Eu acho que é sempre bom... Primeiro conhecimento da educação nunca é demais. Tudo que eu estudei e continuo estudando, eu acho que é sempre válido. E eu acho que é sempre bom achar um equilíbrio, né? Eu também tive uma formação mais conservatorial, assim, né? Eu estudei na escola de música da UFPA, em Belém, em piano, em erudito, né? Ensino conservatorial. Mas eu sempre também fui muito ligado com música popular. E sempre gostei de mexer com tecnologia, né? Fazer produções, mexer com programas de produção musical e tal. Então, eu acho que a chave é esse equilíbrio. Só a parte erudita, conservatorial, eu acho que não é suficiente. Porque, às vezes, você realmente não tem acesso à tecnologia, né? Saber produzir, saber criar música eletrônica, né? Música eletrônica no sentido de música digital. Não necessariamente do gênero eletrônico, como tu faz, Eduardo, né? Mas no sentido de criar uma música digital, usando as ferramentas de sound design, etc. Manipulação e o que mais a gente pode fazer no MADOR, por exemplo. Então, eu acho que o caminho é esse equilíbrio. Você sempre também está buscando algo por fora. Eu lembro que eu aprendi muito também fora da universidade, né? Eu fazia muitos cursos de verão, curso de inverno, festival aqui e ali e tal. Então, isso aí também sempre vai ajudando. E cada pessoa, assim, acho que não existe uma fórmula. Acho que cada pessoa vai trilhando o seu caminho. E isso que deixa a pessoa muito única também, né? Por exemplo, a tua bagagem, né? Se a gente for imaginar uma pessoa, ela carrega uma mochila. Vou colocando umas coisas na mochila que todas as experiências a gente vai vivendo, né? Então, a tua bagagem, Eduardo, a tua mochila é diferente da minha por todas as coisas que tu viveste ao longo dos anos, né? Todas as coisas que tu buscaste, até as coisas, digamos assim, que parecem em um determinado momento ruim. Ou até, digamos assim, como é que eu posso falar? Tristes, mas isso ajuda para o crescimento, né? Então, isso que faz a gente, assim, muito único. Eu sempre penso assim, eu tenho minhas referências, eu tenho compositores que eu admiro. Todo mundo acho que admira a Hans Zimmer. Eu, particularmente, eu admiro a Hans Zimmer, John Williams. Mas eu sei que eu nunca vou ser igual a eles. E também, acho que eu nem quero ser igual a eles. Eu acho que eu tenho a minha própria mochila de experiências, de características musicais e de ferramentas, ou pondo a vida que a gente vai criando, né? A nossa própria voz e criando o nosso próprio caminho, né? Não sei se eu te respondi bem, mas a gente pode continuar. Não, tá legal. Só um parênteses aqui que eu observei. Eu não sei se é coisa lá do Pará ou se é do Pará, né? Só do Pará. É a primeira pessoa que eu vejo conjugando o tu corretamente. Você falou, tu viveste. Porque eu vejo o pessoal do Sul, o pessoal do Rio, fala tu, mas não conjuga o tu. Então, a primeira pessoa que eu vejo conjugando o tu corretamente. Deve ser uma coisa de regional. Tu viveste. É verdade. É, isso aí, eu acho que eu não perdi. Verdade. É verdade. É bem de lá mesmo. Massa. Tem uma pergunta aqui do Alex. Deixa eu ver aqui e colocar. Na composição, usa-se muito teclado MIDI para gravação? Não ter um teclado pode limitar nessa parte? Eu acho que sim. Por mais que você não seja um tecladista, um pianista, ou nada, assim, não se considere, pelo menos. Eu acho que limita porque é questão de tempo, né? Principalmente falando, por exemplo, em termos de trilha para filme, para trailer, comercial. As coisas são tudo muito, assim, com prazo muito apertado, né? Então, se você for ficar colocando nota por nota no mouse, eu acho que isso aí demora muito tempo. Não que você vai sempre usar o teclado, mas eu acho que pelo menos um negocinho desse aqui, olha só, pequenino desse aqui, já... É, assim, não é para eu tocar em uma peça de piano, nada assim, mas, poxa, só para gravar uma linha de cordas, ou uma frase num trompete, ou o que seja, eu acho que já ajuda bastante. Eu acho que não pode limitar você começar. Tem que começar com o que tem, mete a cara e começa. Mas, aos poucos, se você for conseguindo adquirir alguns equipamentos, o teclado realmente ajuda bastante. Qual que é o software que você utiliza para fazer suas composições aí? Olha, eu uso, na maior parte das vezes eu uso o Logic Pro, e também eu uso o Pro Tools. O Pro Tools eu uso, eu estava usando mais para dar aula, no semestre passado, e não é... Eu não uso muito frequentemente o Pro Tools, apesar de eu saber usar o software, mas eu uso mais o Logic Pro. E aí, os plugins que você usa, VST, são plugins específicos de orquestra? Como que é isso? Ou você pega VST, Sound Design, Zero, como que é esse processo? Olha, depende do que eu estou fazendo, né? Eu estou agora com bastante... com alguns plugins orquestrais, estou gostando bastante da Speedfire. Até lancei um vídeo sobre isso, assim, poxa... Que é gratuito, né? É, eu faço porque, assim, é de qualidade, eu gosto, eu uso mesmo, e não estou ganhando nada da Speedfire. Pelo menos ainda não, né? De repente, mas... E plugins, desse tipo de plugin orquestral, assim, costuma ser bem caro. E esse da Speedfire, eu descobri por sua causa, que é gratuito, né? Isso, isso. É algo recente, acho que não tem nenhum ano, na verdade, esse plugin, essa biblioteca de som. E é 50 dólares, ou você responde lá um questionário, faz o plugin, né? Responde o questionário. Eu tenho até um vídeo explicando direitinho sobre isso no meu canal no YouTube. E aí você responde lá, eles te mandam a biblioteca em 15 dias. O que é legal dessa biblioteca, especialmente, chamada BBC Symphony Orchestra, é que... o que eu fiz agora, recentemente, peguei uma promoção no Black Friday, e eu fiz o upgrade dela. Ela tem três versões, ela quer a Discover, que é a grátis, tem a Core, e tem, acho que é a Professional, acho que é esse o nome. E a Discover é 50 dólares, ou você responde lá, e eles te mandam em 15 dias. Essa que eu recomendo para os meus alunos aqui, é direto. A maioria já pegou. Aí, quando eu fiz o upgrade para a Core, além de eu pegar a promoção no Black Friday, eu... ele já inclui o desconto da Discover. Então, a Discover que é 50, né? Então, já bate menos 50, mais a promoção, aí já é bem bacana. Eu estou gostando muito dessa. Eu já usei também bastante, e continuo usando a biblioteca da Viena, a do Viena, Viena Symphonic Library. Foi algo que eu estudei bastante na época do meu mestrado, e eu usei bastante. Você usa o Damage? Eu uso o Damage também, para Contact, não é isso? Damage que temos, Lucas, de uso. Principalmente para trilhas mais épicas, né? Trailer, ou até trilha de ação e tal. Eu tenho algumas coisas com o Damage. Tenho coisas orquestrais. E também, eu acho que tu estava perguntando em relação a seu crio, isso já é um pouco mais para o meu lado, digamos assim, de compositor, eu dito que eu continuo fazendo uma coisa ou outra, de composição, digamos assim, de música erudita. E faço algumas músicas para pequenos grupos, né? De música erudita e até música contemporânea, né? Música eletrônica contemporânea. E uma das que eu fiz, alguns anos atrás, foi só... Eu sampliei várias articulações e sons do violino. Ah, dá uma cacetada aí, toca diferente, desafina e tal, faz percussão. Enfim, eu sampliei tudo isso, manipulei e tal, e eu usei isso como, digamos assim, como a matéria-prima para eu criar a composição. Essa composição eu criei só com esse sonho do violino. Você tem um estúdio aí? Olha, eu diria que sim, eu diria que sim. Não é um super estúdio, mas é algo. Por isso que eu estava falando agora. Começa com o que tem, né? Eu tenho na universidade também o meu estúdio lá, né? Com monitores, com teclado, com bom computador, interface e tal. Bem bacana lá também, mas eu tenho aqui em casa também. É um home estúdio, né? Tem um microfone e tal, assim, a minha esposa canta também, né? Então, de vez em quando a gente faz alguma coisa ou outra, eu piano e voz, ou até faço algo orquestral com ela cantando e tal, mas não é a prioridade, assim, não é o principal. Quais instrumentos que você toca? Pois é, não existe quais, é só qual mesmo. É só o piano mesmo, só o piano e teclado. Legal. Mas se pegar para aprender outro, aprende rapidinho, né? Sabe a teoria? É, eu acho que sim, mas não sei. Eu acho que eu nunca parei, assim. E nunca... De repente, é, mas... Eu lembro que eu fiz um ano de aula de violoncelo, muitos anos atrás. Antes de eu vir para os Estados Unidos. Era mais para entender o instrumento e tal. Eu não cheguei, assim, a tocar, né? Eu tocava, assim, as notas, né? Mas nunca cheguei, assim, a... Nem, digamos, nenhum básico violoncelista. Acho que a minha intenção era mais entender o instrumento, né? Mas, enfim... Deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar agora. Todo mundo quer saber essa pergunta aqui. Você acha que o conhecimento da música orquestral pode ser interessante para um produtor de música eletrônica? Você acha que cabe isso na música eletrônica? Existe espaço para esse tipo de conhecimento dentro da música eletrônica? Eu acho que sim, porque, olha... Vamos pensar em orquestração. Orquestração é nada mais é do que o que a gente faz hoje em dia na Dó, né? Quer dizer, a orquestração continua sendo algo que se faz acudicamente, né? Combinar os instrumentos, combinar as texturas, combinar os timbres, combinar uma flauta com um clarinete, e aí, combinando uma flauta com um clarinete, tocando a mesma nota, com o mesmo ritmo, a mesma melodia, nesse caso, eles estão, na verdade, criando um novo timbre, né? Que é o timbre flauta e clarinete. Não é mais nem flauta, nem clarinete. É um novo timbre flauta e clarinete. Então, assim, o estudo da orquestração, como misturar, eu vejo isso muito assim como um espelho do que a gente faz na Dó, né? Que é a mixagem. Que a gente não deixa de fazer a orquestração na música eletrônica, né? Não, claro que não. Você põe lá uma camada de bateria, um pad mais agudo, um pad mais grave, fazendo outra coisa, um baixo. Exatamente. Você vai colocando o espectro de frequência, né? Cada instrumento no seu lugar, né? Como tu estava falando aí na questão da frequência, no espaço, digamos, de agudo, médio, grave, mas também num espaço rítmico, onde um instrumento vai entrar, onde vai sair, onde vai ter pausa. Então, eu acho que tudo isso aí é muito relacionável. Eu acho que a questão é, às vezes, pensar a orquestração é algo muito diferente, mas eu acho que é só, talvez, a matéria-prima que seja diferente. Quando a gente pensa em música eletrônica, a gente pensa em sons, em alguns instrumentos, digamos assim, mais da música popular, talvez, ou sintetizadores e tal, mas eu acho que o princípio é muito parecido. Quando a gente pensa em orquestração, mas tradicional, a gente pensa em instrumentos tradicionais de orquestra, né? Violino, metais e tal, percussão. Mas eu acho que o princípio é muito parecido. E eu acho que, aí, Eduardo, tu podias me falar mais sobre isso? Eu acho que cabe legal, muito bem essa mistura. Isso já, falando um pouco mais da minha área de film scoring, isso é algo que o Hans Zimmer faz muito bem, né? Essa mistura de orquestra de verdade, com música eletrônica, com sintetizadores. Então, eu acho que isso pode se casar muito perfeitamente. E se o teu público, aí, que trabalha com música eletrônica, adicionar, digamos assim, um sabor de orquestra na música, acho que isso vem para enriquecer. É, eu não queria falar, não, eu ia manter em segredo, mas é isso que eu tenho tentado fazer no meu projeto ultimamente, nas últimas tracks. Peraí que meu fio enrolou, né? Nas últimas tracks. E eu te falei que eu entrei num curso da Evenant, né? São uns gringos aí, antes de te conhecer. E, cara, assim, eles não ensinam música eletrônica, mas eles ensinam sound design. E aí, o sound design, na cabeça dos caras, é muito louco, é muito diferente do nosso. Então, ele vai criar um hit, por exemplo, uma batida, um tum! Só que, pra gente, isso a gente faz o quê? Põe um boom, um kick e um reverb, boom, beleza. Os caras não, estão 10 layers lá, com instrumentos diferentes, batendo, pra fazer aquele impacto sinistro. Ah, eu já vi também. É muito massa. E aí, começar a música por um temazinho, uma coisinha de quatro notas, assim, e desenvolvendo aquilo, e toda a harmonia em cima daquelas quatro notinhas que vão se repetindo, assim. Então, isso tem sido, cara, muito massa pra mim. Isso abriu, pra mim, os horizontes demais na produção. Eu falei, cara, olha isso que massa. E você observa o Hans Zimmer, por exemplo, o show dele saiu do Netflix. Tava lá e agora não tô encontrando mais. E é muito... Ainda bem que eu já vi. Aquele show é surreal, em Praga, né, na República Tcheca. Sim, sim. E você vê como que as músicas, elas começam com pouca energia, com pouca atenção, e de repente elas vão crescendo, 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 e vai dando aquela tensão e depois volta. Então, ele tem um storytelling muito incrível, assim, na construção dele. Eu acho que, cara, quando a gente começa a aprender, pegar essas fontes de fora da música eletrônica, isso eu acho que é muito rico pro nosso projeto, pra nossa inspiração, criatividade, inclusive pro mercado da música eletrônica, que a gente traz coisa nova, sai daquela mesmice, todo mundo copiando, todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente vai buscar inspiração em outras coisas que tem tudo a ver com a produção que a gente faz. Mas de um outro jeito, com outra proposta, usando outros instrumentos. Então, cara, eu acho que isso é muito válido pra um produtor de música eletrônica estudar esse tipo de coisa, né? Principalmente, começar a ouvir trilha sonora dos filmes que você assiste, cara. Eu assisto filme e fico só ligado na trilha sonora, como que a música, aquela trilha tá criando a emoção de determinadas cenas. Eu acho que esse é um trabalho muito massa. Eu queria agora saber um pouquinho, eu não tenho ideia nenhuma de como que é o mercado disso. Como que um filme contrata, uma empresa contrata? Existe mercado pra games, pra trailer, pra comercial? Se uma pessoa começa a aprender isso, vender trilha em sites, como que é esse mercado? Você tem alguma ideia? Vou já te responder essa pergunta, mas tu falaste um negócio aí das camadas, realmente, isso aí é algo que eu vi muito aqui, né? pra construir um som, às vezes, tá evidente que aquilo é um kick, né? Mas, na verdade, tem muita coisa por trás daquilo, são várias camadas e camadas. Isso até me lembra um pouco de orquestração, porque eu lembro quando eu estudei com um professor muito bom em orquestração, ele falava assim, em termos das misturas, né? Que às vezes a gente quer colocar um trompete, e às vezes a gente escuta numa música um trompete, mas o trompete às vezes tá combinado com outro instrumento, a gente não tá necessariamente ouvindo aquele outro instrumento, mas essa combinação gera aquele som que, apesar de a gente perceber como um trompete, por exemplo, quando a gente combina um trompete com um oboe, aí ele fica muito mais nasal, o som do trompete, fica muito mais brilhante e tal, de uma maneira diferente, mas a gente não tá ali ouvindo o oboeste, tá ouvindo o trompete, porque o trompete naturalmente é mais forte, então acho que é mais ou menos isso que você tava falando, do kick, né? Tem o kick e tem várias outras camadas, a gente não tá ouvindo o que é essas outras camadas, mas quando eu coloco isso junto, poxa, isso aí já faz uma baita diferença, né? Então isso aí eu já vi muito aqui, já... Bom, vamos segurar essa pergunta do mercado que eu falei agora? Tá, não. E tá interessante esse assunto aqui. Eu queria fazer uma pergunta sobre a parte de composição. Como é que você... Você tem alguma técnica pra criar tensão, pra aumentar a energia nas suas músicas? Existe alguma técnica pra isso? Ou simplesmente você insere novos instrumentos? Ou você... Eu já vi que, por exemplo, algo picotado tem mais energia do que algo com sustento. Você tem alguma técnica, assim? Como que você aumenta e diminui os níveis de tensão numa composição? Ou é natural, é feeling pra você? É, não sei se eu tenho uma resposta. Eu acho que talvez tenha... Talvez seja um pouco de feeling, mas... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que a maneira mais natural de fazer isso é acrescentar instrumentos. Ou omitir instrumentos. É mais ou menos isso que eu tento passar pros meus alunos, né? Às vezes você quer aquele ápice fortíssimo, né? Aquele clímax e tal. Mas se você já começou assim, e você quer chegar aqui nesse outro momento, né? Então você tem que saber pra onde vai, né? Isso que eu falo muito em relação à composição é ter um plano. Ter um... Não um GPS, mas eu gosto de ilustrar isso muito com... Digamos assim, com uma planta baixa. Você é um arquiteto, né? Você tem uma planta, então você sabe... Vou começar aqui com esse quarto, depois do quarto eu vou pra cá, tem uma sala. Como é que eu vou construir essa casa? Eu gosto de comparar composição com uma casa. Ah, tá, vou ter uma parede. Que cor vai ser essa parede? Que tipo de material vou colocar nessa parede e tal? Então, assim, eu tenho que ter um plano inicial. Não quer dizer que eu não possa mudar esse plano, né? Às vezes a composição também leva você pra outro lugar. Mas eu tenho um plano inicial. O que eu gosto de fazer, às vezes, é não necessariamente começar pelo início. É começar, de repente, às vezes, pela parte mais... Digamos assim, pelo clímax dessa minha composição. Mas como que é? Você recebe uma cena, por exemplo? Você recebe uma cena e aí você tem que criar algo pra aquela cena ou um trailer? Como que é isso? Você já recebe o trailer? Bem, aí já falando mais de trilha, né? Não é mais necessariamente composição. Bem, aí... Disse que a minha cabeça é... Não, na verdade, não estou falando que deixa de ser composição. Eu estava falando de composição de uma maneira mais abstrata, né? Mas falando mais praticamente em relação à trilha, realmente, o que eu tenho que considerar, em primeiro lugar, isso que eu falo pros meus alunos, é tentar achar o tempo, achar o andamento daquela cena. Toda cena tem um andamento. Se você assistir a cena, ela tem um... Ela tem um ritmo próprio, né? Você vai entender, você vai tentar chegar perto daquilo. Eu só assisti uma cena e comecei a bater a mão, bater o pé, sei lá. Você vai começar a entender mais qual seria o andamento daquela cena. A partir daí, você vai tentar entender se tem algo importante que precisa ser destacado musicalmente. Então, sei lá, de repente o carro bateu, o prédio caiu, ou então o personagem falou alguma coisa cômica. Então, você precisa dar uma realçada naquilo musicalmente. Então, isso seria um hit point. É um ponto de sincronização, né? Então, o que eu faço? Geralmente, eu começo... Claro, tudo isso envolve conversa com o diretor, mais com o diretor que a cabeça criativa, né? O que ele tem em mente para aquela cena onde ele acha que deve ter música, onde ele acha que deve começar a música, onde deve terminar a música. Mas passando essa fase, já mais na composição em si, então eu tenho que atingir o que aquela cena vai comunicar. Então, se é uma cena de comédia, por exemplo, e eu tenho que criar uma música que comece. Então, eu começo assim, eu começo criando uma música até, de certa forma, um pouco independente do visual, independente da cena, para ter certeza que eu estou criando algo que seja assim, que evoque comédia, algo cômico. Aí, a partir daí, já que a gente usa dó, né? A gente não pode ir apagado, deletar, mover, alterar o tempo, fazer o que puder fazer. A gente vai lá e adiciona um instrumento. Ou está muito cheio de instrumentos, tem um diálogo, tem que tirar alguns instrumentos, tirar algumas camadas, tirar algumas frequências. Isso também envolve a orquestração, né? Tirar alguns instrumentos, mas mantendo, de repente, a vibe, né? Mantendo a energia, mas só com menos instrumentos para poder ouvir a voz. Aí volta depois, e aí se eu tenho realmente um ponto de sincronização que eu tenho que atingir aquilo, aí eu sei, de repente, aquele momento vai ser meu clímax, então eu vou construindo algo, se desenhando para chegar naquele momento. Que massa, vai. Deve ser muito irado isso, trabalhar com isso. E daí... E aí você vai construindo a sua atenção, inserindo novos instrumentos, aumentando a velocidade de repetição da bateria. Não, alguns instrumentos inserindo mais instrumentos, dobrando alguns instrumentos, né? Dobrando algum instrumento que traz tensão. Principalmente a percussão ajuda bastante a criar tensão, né? Cria mais tensão. Ou, de repente, eu posso criar uma harmonia um pouco mais dissonante, que também cria mais tensão, né? Então, tem tudo isso. Mas, assim, sendo bem prático, né? Se você... Falando de música orquestral, né? Se você colocar um timpano roll com um prato fazendo um shhh e algo nesse sentido, colocando um... umas cordas fazendo escala e tal, isso aí já cria bastante tensão para chegar naquele clímax. Massa. E me fala uma coisa. quando você começa uma música, uma composição, você já tem uma escala em mente? Você fala, ah, essa música aqui, ela vai ser um tema mais triste. Eu vou usar uma escala X. Não, isso aqui é mais engraçado, você usa a outra escala. Isso aqui é tenso, terror. Com certeza. Eu estava até falando isso. Será que eu posso tocar aqui alguma coisa? Dá para ouvir? Dá vontade. Eu estava até falando isso com meus alunos ontem. Sobre... Pessoal, enquanto vai abrindo aqui o programa, vou comentando um pouco sobre isso. Isso é fundamental. Isso é a sua matéria-prima, né? Você tem que pensar, principalmente comprando para filme, a decisão, o que você vai comunicar, ou a intenção que a sua música vai ter, não é sua. é para comunicar e para se conectar com o filme, né? Então, por exemplo, um filme que se passa na Índia. Eu não estou dizendo que eu preciso necessariamente compor uma música, digamos assim, indiana. Mas alguma coisa que eu possa trazer para trazer esse sabor indiano, eu usaria. Um bom exemplo é, não sei se vocês já perceberam, mas um exemplo meio que recente, eu sempre comento também com meus alunos, é Pantera Negra, o filme da Marvel. Quando ele está chegando em Yocanda, o compositor, ele colocou alguns tambores característicos da África. Então, é assim, eu sempre falo, mais ou menos, vamos começar com um clichê. Então, qual é a sua matéria-prima? Vamos pensar em termos de composição. O que o escritor tem? O escritor tem letras, né? Que formam palavras, que aí formam frases, ele passa a intenção dele. O compositor tem sons, né? Podem ser manipulados, sons com altura definida ou não definida, né? Tem, os sons de altura definida são notas que a gente consegue reconhecer, né? Como notas musicais. O que você está falando é pitch, né? Não é... Isso. Isso. Que gera a escala, certo? Tem ritmo também, é basicamente onde tem som, onde tem silêncio. Isso que é o que faz o ritmo, né? Tem como você vai combinar todos esses elementos, que é a orquestração, é textura, é instrumentação e tal. O que mais que posso falar? E a harmonia, que é, na verdade, quando você vai sobrepondo essas pitch, né? Essas notas musicais, essas frequências, você acaba criando harmonia. Então, como eu posso combinar toda essa minha matéria-prima e fazer ela comunicar alguma coisa, né? Então, se eu toco algo... Deixa eu ver aqui... Se eu colocar aqui pelo... Será que eu coloco pela minha caixa? Vai pra aí ou eu tenho... Vai pegar pelo monitor, é o único jeito. É o único jeito. É o microfone. Tá. Deixa eu colocar aqui. Se eu colocar... Sim, só voltando pra terminar a questão do Pantera Negra, ele colocou alguns tambores da África, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, comece com um clichê, você tem que se comunicar. Não adianta tentar algo muito refinado, muito abstrato, assim, que você fica na dúvida. Então, você coloca aquela escala... Para de Índia. Que escala que é essa? É a escala arábica. Então, você bota uma escala... Deixa eu colocar um pouco mais de volume aqui. Deu pra ouvir bem? Deu, deu. Poxa, eu não tô dizendo que aquela cidade ou aquela região onde o filme se passa só existe toda a escala. Mas é algo que, na hora, o público entende, né? Então, você tem que pensar o que você vai utilizar em termos da sua matéria-prima. Qual escala você vai utilizar? Se você quiser fazer algo... Triste? Triste. Você vai pra menor, claro, né? Uma escala menor. Escala menor. É algo... Que massa. Engraçado. Eu não sabia que ia criar algo engraçado. É algo engraçado? Dá, dá. Meio comédia, né? Talvez. Que massa. Então, comédia tem muito também em relação a brincar com notas mais secas, né? E até... No caso, um modo que eu usei aqui foi o modo lead misturado com mixolidio. Então, eu já pensei qual a escala que eu vou usar, né? Mixolidio com lead pra poder... Se eu fizesse um pouquinho maior, não ia dar a mesma impressão. Ia dar outro sentimento, né? Uma coisa mais... Uma criança brincando, assim. Isso. Isso mesmo. Seria talvez um pouco mais recente. Não sinceramente cômico, né? Outro modo muito usado em trilha sonora é o modo dórico. Que é, na verdade, a escala menor... Você pode pensar pela escala menor natural, mas fazendo... Subindo o... O grau da escala... O sexto grau da escala, né? Então, seria... Fazer meia uso direto isso aqui. Ou então, em outro tom de repetição. Isso é modo dórico. Agora virou dórico. Isso é modulação que você faz de mudar o modo no meio do... De um pro outro, assim, ou não? Não, eu já comecei pensando em dórico mesmo. Na verdade, eu tava fazendo o ré menor, mas já fazendo... Ó, o ré menor tem o si bemol, né? Em vez de fazer o si bemol, tem o si natural. Aí isso muda a harmonia também, né? Então, ele traz esse... O modo dórico é bem legal que ele traz essa... Esse negócio do meio termo aí. Não é tão triste e nem tão alegre. É um negócio mais ou menos no meio do caminho. Acho até... Até tem um post nesse no meu Instagram que eu falo, assim, dos modos do mais brilhante, do mais, vamos dizer assim, alegre até o mais dark, né? Até o mais... Mostra um darkzão. Um darkzão? Trevoso. Ou até outras escalas, por exemplo, a escala... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Você sabe tudo isso de cabeça? Todas essas escalas? Ah, não sei tudo, não. Nunca sabe tudo. Ah, por exemplo, a escala de tons inteiros. Tons inteiros, coloca tom, 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 tom. A escala é simples, é? Bom, se você usa a escala de tons inteiros, né? Você já tem uma... Fica um negócio meio aéreo, né? Fica um negócio... É muito usado também em arpa, né? Fica aquele negócio meio... Ponto de interrogação, né? Mas eu posso utilizar a escala... Essa escala de tons inteiros, de uma maneira um pouco mais, digamos assim, para um... Deixa eu abrir aqui umas cordas, um negócio assim um pouco mais... Não sei se vai... Essa que você mostrou aí, eu imagino, sabe, uma... Aparecendo uma coisa no espelho, assim... Alguém saindo do espelho. A imaginação é fértil. Então, se eu quiser atingir esse sentimento, eu não posso usar a escala maior ou menor, né? Eu tenho que conhecer as outras possibilidades, as outras escalas, né? Só para dar um outro exemplo, ainda usando a mesma escala, porque eu fiz praticamente só a escala, né? Mas se eu usar as notas da escala... Quando a gente está compondo, mesmo assim, por exemplo, uma música maior, quando a gente está compondo, a gente não usa... A gente não faz uma composição com a escala, a gente usa as notas da escala, né? Então... Deixa eu só carregar aqui um pouquinho. Por exemplo, aqui eu... É sempre uma escala, não é uma composição. Quando a gente for compor, a gente está usando uma nota da escala, não está usando... Usando as notas da escala, misturando isso tudo para compor, né? Da mesma forma... Deu para eu ver esse tchau aí? Eu estou usando só o dó, né? Mas se eu usar a escala de tons inteiros, eu posso brincar com isso aqui. Só dar um pouco mais de grana aqui. Posso usar uma escala de tons inteiros e criar tensão com isso. Alguma chinada desse tipo, assim, para, sei lá, uma cena de ação, alguma coisa assim. Que massa, velho. Então, tem que saber... Se a gente quiser compor vários tipos de sentimentos, assim, tem que manjar das escalas. Tem que dominar várias escalas. Quais são as principais? Se você puder falar, assim, entre cinco e dez, quais são as principais que a gente tem que dominar um pouquinho? Olha, eu acho que... Bem, os modos já são sete, né? Talvez... Eu diria o maior e o menor que está incluso nos modos, né? Pelo menos o modo o Tórico e o Lídio. Eu acho que são modos bem bacanas para... Principalmente falando trilha sonora, né? Modos muito utilizados em trilha sonora. E algumas outras escalas chamadas escalas exóticas, né? Como aquela Aráfrica que eu mostrei para vocês. Tons inteiros. Octatônica é outra também que gera essa tensão porque ela tem o trítono, né? Aquele intervalo de álbuns em música, né? De quarta aumentada ou quinta diminuta. Então a gente tem aqui... É toda uma diferença se eu tocar isso aqui menor ou tocar maior, né? Então eu acho que é assim... Claro, o maior e menor as escalas maiores e menores sabe pelo menos uns dois modos, né? De cabeça. Eu diria o Tórico e o Lídio. E saber... de Psytrance e o Frígio. Frígio. Sempre Frígio. Sempre Frígio, né? Massa. A galera está falando aí. Olha a cara de feliz do Eduardo. Parece criança com presente novo. Porque realmente é um assunto fascinante, né, galera? Para mim é um assunto muito massa. Sempre aprender um pouco mais sobre música que vai além do que a gente está acostumado a aprender ali no dia a dia. Kick bass, bateria de tecno, bateria de Psytrance. Então eu acho que esse tipo de conteúdo agrega bastante, amplia os nossos horizontes. Agora eu queria voltar para aquela nossa pergunta do mercado. Já falamos que dá para aplicar isso na música eletrônica. As escalas importantes, os sentimentos que cada escala pode passar. Eu queria saber... Fugindo um pouquinho da música eletrônica. O cara que se interessou por isso. Cara, não. Quero fazer isso. Quero me arriscar nesse mercado aí. E vender trilha. Sei lá, na... Como que chama o site? Audio Jungle. Já viu o site? Audio Jungle. Dá para vender trilha lá. Eu já vi que dá para ganhar uma graninha. Como que é esse mercado aí? Para quem está começando, nossos alunos aqui não são músicos de conservatório. A maioria deles. Como que você diria que existe essa possibilidade ou não? Como que é para entrar nesse mercado? Esse mercado é bom? Dá dinheiro? Tem oportunidade? Como que é? Ou é super restrito? Eu acredito que... Eu acho que não é nem fácil nem difícil. A questão de ter um objetivo claro e buscar aquilo, né? Eu acho que... Eu nunca pensei naquela situação. Ah, vai ser músico. Vai ter dificuldade e tal. Eu acho que qualquer profissão, se você faz com gosto e corre atrás do que você quer, você consegue entrar, né? Mas, voltando a falar um pouco mais específico de mercado, especialmente desses sites, algo bem mais específico, eu acho que você tem que compor algo que esteja sendo comprado. Primeiro lugar seria pesquisar o que está sendo comprado. Qual o tipo de estilo? Eu sei que agora está tendo muito música... Digamos assim, uma música cinemática ou também uma música mais inspiracional e tal. Então, investigar o que está sendo vendido, o que vende. Específico também desse site, o que acontece? Quando a gente trabalha com biblioteca de sons, eu trabalhei com um compositor que ele também tinha uma biblioteca, ele vendia... Ele compunha e também vendia tracks para TV, né? Para programas de TV e tal. Principalmente aqueles de shows, né? E eu lembro que ele falava assim, a música tem que ter um final bem claro, bem forte, bem positivo e ela tem que ser fácil de editar. Então, por exemplo, você compõe uma música de dois minutos, se for preciso, o editor pode editar essa música e cortá-la para um minuto e mesmo assim ela fazer sentido. Então, sendo assim, bem específico nesse mercado, se você for compor uma música para vender... Acho que é como um beat de rap, né? Quem faz beat para rap, acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é por aí. É uma música que tem que fazer... Ela tem que ser editável, nesse sentido. Não é uma música que tu começa em dó, tu vai para ré maior e tal. Aí, se precisar terminar ali no meio do caminho, eu não tenho o que fazer porque ela terminou... Ela tem que ser... Repetitiva. Isso, lupável. Eu acho que não existe essa palavra, eu ia falar lupável, né? Mas ela tem que ser capaz de criar loop, ser possível editar, criar loop. Se você está vendendo, você não está fazendo algo específico para uma cena, específico para um vídeo. Então, a sua música, para você realmente conseguir vender, ela tem que ser possível de ser editada, né? E aí, pesquisar a questão das tendências, né? Em relação a... Tem o AudioJungle, que eu falasse. E também o Pound5, eu vou até colocar aqui no... Pound5. Pound5.com. Eu estava olhando esse site outro dia também. É interessante porque no AudioJungle, por exemplo, o cara vai comprar a sua track para um vídeo que ele está fazendo de propaganda. Sim. E aí, a track você vende, sei lá, por 20 dólares, 30 dólares. De repente, você pode vender a mesma para várias pessoas, né? Pode, pode. Pô, de repente, aí é uma renda passiva, né? Não, é passiva, não é exclusivo, né? Então, se você vende para... Para um, pode vender para quantas pessoas quiser. Quando você trabalha direto com o cliente, aí, nesse caso, aí depende do acordo que você faz, depende do contrato, né? Você faz exclusividade ou não. Eu sempre tento manter o direito autoral comigo, de publicação. Então, isso até é uma questão de negociação, né? Já me peço um preço, aí... Ah, não, isso está muito. Ah, então tá bom. Posso baixar, mas o direito da música é minha. Isso quer dizer que eu posso utilizar essa música em outro momento. Até botar para vender na biblioteca. Isso pode ser também uma maneira de argumentar, né? De conseguir relacionamento com o cliente e tal. Você usa uma música para aquele projeto, mas pode até depois voltar para vender em uma outra plataforma e tal. Então, acho que as possibilidades são muitas. Voltando à questão do network que eu estava falando, eu acho que isso é fundamental. Às vezes, eu fico vendo trilha, às vezes até colegas meus aqui e alunos. Eu estava vendo outro dia um aluno, meu, pegou um filme bacana, estava fazendo trilha e tal. Aí, eu pensando, né? Eu, tecnicamente, eu poderia fazer a trilha para esse filme que ele está fazendo. Mas por que eu não estou fazendo? Não é porque eu não sou capaz musicalmente de fazer a trilha e, de repente, até fazer algo melhor do que ele está fazendo. Mas é porque eu não tenho o contato que ele tem, entendeu? Então, ele me falou outro dia, esse aqui foi um amigo, um amigo e tal. Estava fazendo um filme e tal, me deu. Entendeu como são as coisas e tal? Você pode expor o seu trabalho na internet, pode tentar entrar em sites para oferecer o trabalho de freelancer e tal, mas muita coisa, mesmo nesse mundo virtual que a gente está hoje em dia, muita coisa não é muito assim de networking. Conhecido do conhecido e tal, referência e é assim que vai pegando os trabalhos. Isso para contratos maiores, contratos exclusivos mesmo. Mas eu vejo, por exemplo, o mercado de edição de vídeos é um negócio gigantesco. Tanto que eu entro no YouTube e aparece propaganda para mim direto para assinar um site que é como se fosse um splice, só que de música de background. Música para vídeo. Você assina por mês lá e deve ter os caras, os compositores que ganham alguma comissão. como tem no splice, que é um negócio de simples, o sound designer ganha comissão. Sim, esse é o detalhe que eu ia falar. É a questão do, se você tem o direito do coral da música e essa música roda em algum momento, em algum lugar, em algum comercial, em algum programa de TV, você ganha alguma coisa com isso. Então tem as afiliações, né? Eu sou aqui afiliado da ASCAP, tem também a, vou até colocar aqui no site, a VMI. Aí no Brasil, eu não sei como é, qual seria a associação, mas o que acontece? Essas empresas, eu nem fico onde está a sua música. Ah, tá. Que eu nem cadastrei, entendeu? Ela já... Ela já quer de ir, né? É, porque o que acontece? O diretor, o produtor do comercial ou da TV, do programa de TV, do filme, ele tem obrigação de entregar o... Esqueci o nome agora, mas é mais ou menos uma tabela com todas as músicas que foram utilizadas e quem é o compositor de cada música. Então... Ah, se fosse um recade, né? É, é isso aí. Ela pega e coleta e tal. Então, outro dia, eu tive uma música totalmente diferente, uma música contemporânea minha de composição oridita e tal, ela foi selecionada para ser tocada em dois festivais aqui nos Estados Unidos ano passado e aí, beleza, foi tocada e tal, aí eu fiquei surpreendo outro dia aqui e eu recebi uma carta, olha, tá aí, mais tantos dólares aí porque a sua música foi tocada. Que legal. Que bate muito com a live que a gente teve semana passada com o Marcos Komen da CD Baby, né? distribuição, ele falou bastante sobre isso, sobre track ID e tal. Então, nada impede também que você, no meu caso, eu, que eu faria. Eu criaria um site meu com os meus, todos os áudios, as minhas trilhas lá e eu venderia meus próprios, meus próprios, minhas próprias composições no meu próprio site lá. Faz um canal no YouTube igual ao Audio Jungle, que tem todas as músicas, só que no meio delas tem um trechinho falando, olha o Jungle. Aí você não pode usar, né? E hoje, com esse negócio de track ID também, você não pode usar, porque qualquer YouTube, qualquer coisa vai pegar. Exatamente. Se você usar track com copyright. E aí você pode ganhar uma grana aí com esse negócio de, tipo, E-Card, com track ID, com venda da track. Com certeza. E assim, é o trabalho que você tem só uma vez, né? Nunca se sabe, você acaba ganhando o resto da vida, né? Você tem uma vez um trabalho de compor alguma coisa e, sei lá, daqui a 10 anos você tem uma música ousada de novo, você acaba ganhando. Você acaba ganhando. Quanto tempo você demora para compor uma, sei lá, uma track de dois minutos, assim, geralmente? Ah, depende da complexidade do gênero, né? Se for algo orquestral, por exemplo, posso te falar da track que eu concluí recentemente, eu coloquei no meu curso. A track, ela é para cordas e tem um pouco de orquestra também, mas basicamente a fundação é cordas e tal, e manipulando para realmente ficar com aquele som mais real possível e tal. Ela tem um minuto e meio, eu acho que eu gastei por volta de umas três, quatro horas. É a diferença de um cara que é músico de verdade, né? A gente, para compor uma música de cinco minutos, a gente leva um mês. É engraçado. O cara compõe em três, quatro horas. É, mas na verdade também, isso meio que eu aprendi aqui, né? Assim, estudando e trabalhando, tem que saber compor rápido, tem que, não pode, é claro, vai refinar, vai, se eu pudesse eu ficava também um mês, né? Mas você tem prazo, você tem que entregar, não é uma música que eu estou fazendo assim, principalmente música para comercial, música para filme, né? É claro que eu vou dar o meu melhor, mas eu tenho que também compor muito rápido, porque é muita coisa para compor às vezes, né? É muita coisa. Massa. Para a gente finalizar aqui, estamos quase chegando no prazo aqui. A parte também voou, hein? Voou, né? Foi muito rápido. Eu queria saber, mais ou menos, quanto custa, quanto que uma empresa paga para uma música de comercial, por exemplo, lá nos Estados Unidos? Ah, eu quero contratar o Felipe Leitão para fazer a música do meu comercial aqui. Geralmente, só uma base por cima, assim, de tanto a tanto. Ah, isso vai ser difícil. Para a gente ter uma ideia. É, eu não quero esconder valores, assim, mas... Isso varia da empresa, varia da negociação. Então, eu lembro, eu estava conversando com um compositor outro dia, e... Compositor aqui da cidade, um cara já bem experiente, já assinou e tal, continuou trabalhando com isso. Ele falou assim, eu fui em Washington, quando eu estava começando a carreira, Washington aqui, duas horas daqui, né? E eu comecei a fazer esse negócio de comercial e tal, e eu cheguei lá, ofereci... Só para ter uma ideia em termos de preço, isso no início da carreira dele. Eu fui lá e ofereci... Olha, eu estou aqui, eu quero fazer comercial e tal, não sei qual era a companhia, não sei qual era a empresa. Eu sei que ele botou, assim, algo em torno, assim, de dois mil dólares. Achou que era... Ah, está bom o preço, para mim, tipo, início de carreira, estava bom demais e tal, né? Para ele e tal. E... Aí, o cara falou assim, não, está bom, obrigado, foi bom te conhecer e tal, gostei de ver o teu trabalho e tal, obrigado, foi aquela coisa, aquela despedida, né? Aí, ele começou a fazer pesquisa, melhor do mercado, pesquisa quantas pessoas estavam cobrando lá em Washington. E aí, ele descobriu que era por volta de quatro mil, não dois mil, né? Quatro mil. Aí, para aquele mesmo tempo, para aquele mesmo tipo de trabalho, mesmo duração e tal. Aí, ele... Aí, ele foi depois de alguns meses na mesma empresa e tal, acho que as pessoas lembravam mais dele e tal, e chegou lá com o trabalho dele, o Temer Real, né? Mostrou, olha, faço isso, isso, isso. Aí, o cara, tá, e quanto você cobra aí para fazer... Eu entrei o meu comercial. Ele falou assim, ah, 3,800. Aí, ele falou, ah, tá, tá aí o trabalho, pode fazer. Então, quando você também não sabe, não estuda bem o mercado, não sabe o quanto cobrar, isso é um grande desafio também. Você acaba perdendo o trabalho porque a pessoa não valoriza. Acha que você está cobrando dois mil. Todo cliente vem aqui e cobra o outro, vem aqui e cobra cinco mil, cobra dez mil, sei lá quanto. Então, e eu sempre falo isso para os alunos. O mercado de comercial, a gente fica sempre falando, né? Muito de trilha sonora para filme, 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 filme. Mas a gente esquece a questão comercial. Comercial é algo, às vezes, que dá muito pouco trabalho. Quase não dá pra fazer musicalmente. 30 segundos, um minuto, né, comercial? Às vezes, o desafio está aí também, né? Consegui comunicar uma ideia musical em 30 segundos, né? Outro dia, eu estava fazendo um negócio para a universidade aqui. Era 15 segundos, era para o Instagram, era para o Stories. 15 segundos, cara, faço dois acordes e acabou, né? 15 segundos. Também, às vezes, é difícil pôr um lado. Mas o que eu estava falando, assim, às vezes, a gente fica no filme, 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 esquece de comercial. E, às vezes, comercial é onde está muito dinheiro e muito menos trabalho, em termos de complexidade musical, né? Um cara que tem bastante jobs aí, faz quantos comerciais no mês, você acha? Um cara que é bem requisitado. Uns dez? Ah, eu acho que por aí, por aí, por aí, faz. E, assim, eu vou te falar, eu já estava conversando com... Eu estava fazendo um comercial aqui e eu estava também pesquisando mercado porque eu sou novo nessa região aqui, né? Novo não, porque eu tenho um ano e meio, né? De certa forma, novo nessa cidade. Estava pesquisando, né? E me pintei com outro compositor mais experiente que já mora aqui há muitos anos, décadas e tal. Nasceu aqui. O que tu acha desse preço, assim, tal? Ele falou, não, não. Pode dobrar isso aí, está muito baixo. Então, a gente nunca... É sempre bom fazer uma pesquisa para... Legal. Bom, o cara pegar dez comerciais aí a quatro mil dólares e dar uma graninha, né? Ah, cara, dá dinheiro. O comercial dá dinheiro. Legal. Pensa bem, olha só. Filme tudo bem. Filme tem orçamentos milionários, né? Mas esses filmes que a gente vê no cinema, que tem orçamentos milionários, né? Na verdade, são as minorias dos filmes, né? Existe muito mais filme do que só esses filmes que a gente vê no cinema, né? Tem filme na Netflix, tem filme em todos os outros canais de streaming que a gente tem aqui. Tem coisa só para TV, tem filme que é só para TV, tem programa de TV. Então, tem muita, muita área, né? E comercial também é uma delas. E pensando em termos de comercial, cara, comercial é... A empresa, às vezes, quando você consegue um bom cliente, é a empresa muito grande, né? Então, se você chega, por exemplo, para uma... Sei lá, para a Globo. Vamos falar aí do Brasil. A Globo vai fazer um comercial institucional e tal. Você sabe, a Globo é uma empresa grande e faz muito dinheiro, né? Se você chegar com ela assim, olha, tá, comercial, 30 segundos. Eu acho que dá para fazer por 10 mil. Você acha que vão te levar a sério? Eu acho que não. 10 mil reais. Eu acho que seria muito mais. Apesar de eu estar um pouco por fora do mercado aí, de Rio e São Paulo e tal, mas... Você vai fazer um comercial institucional, usando a marca Globo e tal, ou para o Itaú. Vai fazer um comércio, vai fazer a trilha para o comercial do Branejo. Se for para o Itaú, eu ia cobrar algo 50 mil já. Não, não é mais, eu acho. Não é brincadeira. Eu acho que daria mais, sim. Com certeza. Porque o comercial, às vezes, tem um orçamento de um milhão. E aí, você vai cobrar 50 mil? Tem uma regra aqui, que eu não sei se isso aplica muito ao Brasil, principalmente para os filmes, grandes produções. O orçamento do diretor, desculpa, do compositor, ou da música, no geral, é mais ou menos 10% do orçamento geral do filme. Legal. Isso depende... É mais ou menos uma regra, mas isso depende também de quem é o compositor, se ele é renomado, qual filme, depende do orçamento. Porque, sei lá, se o orçamento do filme é 10 mil e você cobrar mil, aí eu diria que já... Não sei. Aí é questão de negociar. É um filme bem pequeno, né? Aí seria... Não sei se seria muito ou seria pouco. Às vezes, o diretor pode te falar, às vezes, é muito. Porque mil, num montante de 10 mil, às vezes, pode ser muito dinheiro, né? Para ele, tendo que pagar outras coisas, né? Então, isso também meio que varia, né? Top. E você tem um curso online de orquestração midi, né? Isso. Você já me deu ele de presente, eu não tive tempo ainda de entrar, mas não vejo a hora. Quero ter o feedback aí, tuas ideias também. Estou doido para ouvir o que tu achaste do curso também. Bem, é um curso... Fala um pouco aí do curso. Curso que eu lancei em outubro do ano passado. do ano passado. Vou até colocar aqui o site. Para quem quiser ver mais detalhes e tal. Serve para quem não sabe muito de teoria, nosso caso aqui, nossa... Nós falamos aqui. Serve. porque eu não abordo pastura, não abordo nada muito relacionado à teoria musical, apesar de eu falar algumas coisas. Os conceitos que eu falo no curso, realmente, eu acabo explicando o que é, por exemplo, a região do instrumento e tal. Mas é um curso muito prático, muito direto, assim. É como se eu estivesse compondo para um filme, ou compondo uma track, né? Do início ao fim, passo a passo. Vou colocar o violino aqui por causa disso e tal. Vou colocar o trompete, vou colocar o trombone. E assim vai. Como se fosse eu compondo mesmo um track em tempo real. E agora o curso, eu lancei uma expansão dele, uma baita upgrade, praticamente triplicou de tamanho. Eu tenho dois tracks lá que eu compondo. Dois tracks que eu compondo início ao fim. Então, você vai assistir realmente em tempo real. assim, praticamente ao vivo. Todos os detalhes que eu faço, como é que eu penso. Ah, você usa esse instrumento aqui, combina esse instrumento com esse outro instrumento. Então, realmente, sem envolver muito a questão de teoria ou notação musical. Acho que o Adriano, o Adriano foi um dos meus primeiros alunos. Se ele ainda estiver por aí, ele pode até falar um pouquinho sobre o curso. Massa. Eu não vejo a hora de começar. Acho que amanhã cedo eu já vou entrar lá, assistir as primeiras aulas. Beleza. E você preparou um negócio especial aí para a nossa galera? Claro! Olha, o Adriano está aí. Pode falar. Estou aqui, Adriano. Ah, outra coisa legal no curso, que eu começo com uma composição assim, só piano, só melodia e harmonia. Aí eu vou mostrando, assim, ó, pega essa melodia, passa para cá, vamos desenvolver dessa forma e tal. Então, assim, você pode compor algo. as duas tracks que tem no meu curso são composições originais minhas, mas, assim, bem simples, algo tonal, algo de escala maior e tal, uma escala menor, compus só melodia e harmonia e a partir daí, agora vamos pensar como a gente vai arrastrar. Isso vai realmente passo a passo. Ó, o Adriano mandou aqui. Professor Felipe é realmente incrível explicando. Falei, Adriano. Olha, pois é, aí eu estou com, especialmente, hoje, nessa live, aqui contigo, para comemorar essa nossa parceria com o desconto, vou lançar cupom só hoje, o cupom é PME21. Então, se você colocar, se você colocar esse cupom lá, para comprar o curso hoje, ele vai estar com desconto de mais de R$120,00. E o valor dele é, normalmente. R$497,00. R$497,00. E hoje vai estar por R$300,00 e pouco. Isso, você ainda pode parcelar, parcelar em até... Ah, e como é que acessa esse curso? Cadê o link? Eu mandei aqui mais em cima, não sei se... Ah, mandou? Felipeleitão.com barra Orquestra Mídia. Ou você pode também me seguir no Instagram, tem lá o link do curso também. Arroba o Felipeleitão. Arroba o Felipeleitão. É, arroba o Felipeleitão. Aliás, está aqui o meu site no... Eu estou vendo agora o meu site aqui no... Coloquei o meu site embaixo daqui mesmo. É que está. Dá para ver aqui no meu site? Ah, filafileitão.com Beleza. Você entrar no site lá, tem um banner logo embaixo sobre o curso. Então, só clica lá, tem todos os detalhes, informações, qualquer dúvida, só me chamar no Instagram também. Fico feliz em responder qualquer questão que você tem. Massa demais. Cara, obrigado pelo papo aí, foi muito massa, uma hora e dez já. Um prazer. Você, a galera viu a minha cara aqui de feliz, né, sabendo dessas coisas. Para mim, é sempre muito... É muito massa aprender um pouquinho a mais sobre música. Sem dúvida, você é um excelente professor. Amanhã eu estou lá começando o seu curso. Tenho curtido muito esse assunto e eu acho que vai agregar muito nas minhas músicas. Acho que pode agregar na música de todo mundo, né? Então, é isso, cara. Valeu demais. Tamo junto. Obrigado, galera, que chegou aí. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer te conhecer, falar contigo pessoalmente, mas sem vir, claro, mas com o convite, né? Sempre acompanhando o meu trabalho e, poxa, é um prazer começar essa parceria contigo. Tu vai falar também aquela outra questão? Qual outra questão? Pode falar, pode falar. Não tem erro, não. Do curso contigo? Pelo site? Ah, tá. Que a gente vai colocar... Ah, esqueci. O curso... A gente vai colocar lá no nosso site, o curso dele, vamos colocar lá no nosso site da PME em breve. A gente vai deixar na nossa vitrine lá por essa parceria. Exposed. Não, é que eu não lembrava mesmo o que a gente tinha falado. E aí, vocês vão poder comprar pelo site da PME, mas dá na mesma. Pode comprar pelo Felipe Leitão aí. E a única diferença é que pelo felipeleitão.com eu não ganho nada e quando tiver na PME eu ganho uma comissão. É isso. Mas pode comprar aí pelo Felipe Leitão sem problema. Não quero comissão, só quero que vocês aprendam e que todo mundo saia ganhando nessa. Valeu, Eduardo. Ah, a gente deve fazer algum vídeo junto depois também, né, Eduardo? É. Estamos marcando de fazer uma collab aí, vai ser sinistro. Eu espero que sim. É nóis, então. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo. Obrigado.